Música Todos sabem que para emagrecer com saúde é necessário comer menos e fazer exercícios físicos evitando sedentarismo, mas será que isso é necessário? Primeiramente, precisa se entender a necessidade individual de cada paciente, tá? Uma vez você tendo esses cálculos, fazendo essa avaliação nutricional e antropométrica do paciente, você consegue colocar com harmonia, qualidade e quantidade que supra essa necessidade do indivíduo diário, tá? Então, ela precisa conter o carboidrato, ela precisa ter a proteína, as frutas, verduras e legumes e a gordura também, tá? Então, assim, se falando em qualidade alimentar, existe uma proporção, existe esse equilíbrio. Então, às vezes as pessoas fazem aquelas dietas malucas, retiram um certo macronutriente, né? Às vezes retiram todas as frutas, legumes e verduras ou retiram toda a parte de carboidrato. Então, sempre que tiver um desequilíbrio, consequentemente, o paciente vai ter uma dieta desequilibrada. Sempre que ele tiver harmonia nessa composição, ele sempre vai ter uma dieta equilibrada, tá? Tanto em nutrientes, quanto em calorias e quanto a parte mais importante, que seria a parte funcional desses alimentos no corpo de cada indivíduo. Muitas pessoas se desesperam para ter um corpo perfeito. Algumas fazem loucuras para isso. Não ter paciência para uma reeducação alimentar pode trazer vários problemas no futuro. O grande X da questão em relação a essas dietas malucas são a falta desses microminerais, né? Esses micronutrientes. Então, o paciente vai lá, retira por um tempo o seu carboidrato ou sua proteína ou isola completamente o lipídio, tá? Então, se ele não ingere as gorduras, tá? Isso eu estou falando gorduras do bem. Estou falando as nossas gorduras necessárias, né? Porque até o próprio corpo, ele nos fornece colesterol suficiente para a gente viver. Então, a gente não precisa tanto a ingestão alimentar dele. Mas se o paciente retira algumas gorduras necessárias, porque elas fazem o carreamento de alguns minerais. Então, se eu tiro essas gorduras, eu não utilizo esses minerais. Eu não utilizo as vitaminas, né? Então, assim, tudo que for mexer e sair dessas proporções vai estar atrapalhando o indivíduo. Então, o que é importante? É importante que todas as pessoas cheguem a um profissional, a um nutricionista, que só ele tenha a capacidade de avaliar a quantidade que esse corpo gasta para sobreviver, a quantidade dele em metabolismo de sono, o que ele gasta com a atividade normal dele, né? Diária. E o que ele precisa comer para perder peso, manter ou ganhar. Então, aí vai algumas dicas para ter uma boa alimentação. Olha, uma dica seria para uma pessoa normal, né? A gente fala eutrófica, né? Para manter o seu peso, eu posso dar uma dica. Que no seu café da manhã tem um carboidrato complexo, ou seja, um pão integral, ou seja, a própria aveia batida com leite, faça uma vitamina com uma fruta. Aí, nesse intervalo que antecede o almoço, a pessoa pode estar ingerindo uma fruta, né? Alguma fruta rica em fibra, para também estar auxiliando nessa questão do trânsito intestinal, da saciedade, né? E no seu almoço tem um bom carboidrato, que seria de uma escolha dessa parte da pirâmide que a gente costuma dizer, escolha um, né? Que tenha uma proteína de alto valor biológico, que seja a carne, uma carne magra, ou que seja um frango sem a pele, tá? Que seja muito rica em legumes, que tenha quatro, cinco qualidades. É muito fácil. Hoje, se você colocar chuchu, milho, uma beterraba, uma couve-flor, você já tem as cores que você precisa. Então, não necessariamente você diminui a quantidade do teu carboidrato um pouquinho e aumente os legumes, né? Você está aumentando a fibra, está aumentando a questão alimentar e, com isso, alguns milhares de nutrientes. E, ao contrário do que algumas pessoas fazem, né, retirando o jantar, é muito errado. Então, a pessoa não pode ir dormir sem ter jantado. A gente tem até uma refeição extra que chama-se ceia. Então, se a pessoa almoçou todos esses itens que eu já falei, ela precisa também jantar, porque, senão, o metabolismo para, ela para de gastar energia e, assim sucessivamente, de repente, ela perde tudo o que ela fez durante o dia de benéfico, ela perde à noite. Então, precisa, assim, montar um prato com o seu carboidrato, uma boa escolha, a sua carne, seus legumes. E, antes de dormir, de repente, uma fruta ou, agora, no frio, está gostosinho, né, um chazinho, alguma coisa assim. E, antes de dormir, de repente, uma fruta ou, agora, no frio, está gostoso. E, antes de dormir, de repente, uma fruta ou, agora, no frio, está gostoso. E, antes de dormir, de repente, uma fruta ou, agora, no frio, está gostoso.